Olá, estávamos aqui a trabalhar com um cliente e lembremos de vos apresentar um truque marido. E vou recomeçar porque eu... Peraí lá, deve-me saber o que é que eu vou fazer. Oh meu Deus! Vou recomeçar... É isso, não é? Maris! Olá, vou apresentar uma chave. Estou na cavalo e vou fazer um espetáculo. É uma palma. Dá-me, vou ser sério. Vou passar uma palma. Não, só assim. Um hobby amortizado com trufa e vou ter que repetir. Está a gravar? Está a gravar? Está a gravar. Está a gravar. Está a gravar. Está a gravar? Está a gravar de frente. Está a gravar de frente. Está a gravar de lado. Bem-vindos a mais um truque Maria. Desta vez vou falar sobre o tempo de cozedura do ovo. Ou melhor, dizendo das gemas. Fica líquida, média, mais messia ou mais cozida mesmo. Vou voltar a dizer. Desta vez vou falar sobre o tempo de cozedura do ovo. Se nós fazermos o ovo em tempos diferentes, vamos ter a gema em tempos diferentes de cozedura. É bom. Uma salva que vai ser rápida. Esta é a própria coisa que diz. Esta vez que uma salva que vai ser rápida. Exato. A gravar amiga. Desta vez vou fazer rápida do algo para sempre coer. Péu, 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 péu. Péu, 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 péu. Péu, 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 péu. É para eu ficar igualzinho ao todo lado contra. Vai ao forno durante 40 minutos. Pô, rei. Ok. E depois é uma questão de esperar 40 para 45 minutos na prisioneira. Eu não preciso fazer mais de nada porque ele faz fácil. Vamos a isso. E cheguem até ao assunto com Maria. Um beijinho. Tchau, pessoal. Exato, se calhar um beijinho. Está delicioso. Vamos fazer um beijinho. Espera que elas façam uns documentos. Espera que eles pertenham gostado. Tem uma vez na hora de desligar a mim. Pode dar aqui, peraí! Estou louco. Estar bem. Estou louco. Estou louco. Estou louco. Estou louco. Eu também acho que não disse que vai isso aqui. E até ao próximo do Coresso. Obrigado.